Nós estamos aqui na cobertura da candidatura da companheira Rosilene Correia E nós estamos aqui numa banca do companheiro Gael Gael vende aqui todos os produtos orgânicos, produtos sadio, tudo produzido pelo MST Isso aí, tudo produzido pelo MST, pela reforma agrária, tudo alimento saudável e da luta Como é que vocês estão vendo hoje essa pré-candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva Que vai ser um dos candidatos que todos os partidos de esquerdas estão apoiando Qual a sua avaliação, do Lula? Ah, foi um grande presidente, né, essencial para a volta dele no país Para retomar o Brasil e acabar com o Bolsonaro E aqui nós temos duas candidaturas hoje, você está apoiando a Rosilene Correia? Claro, estamos apoiando aí a Rosilene no orçamento da pré-candidatura dela para a governadora Olha, eu sou muito fã do MST, tenho ido e feito muitas matérias no MST É um movimento mais, digamos, honesto, um dos movimentos mais seguros que tem para mim é o MST Parabéns e que você venda seus produtos todos aí Muito obrigado, só mais um pouquinho Aqui a gente é do Armazém do Campo, que é a loja do MST Que vende produtos do MST e de outros movimentos da reforma agrária Pode achar, é daqui de Brasília? Pode achar a gente na feira da Ponta Norte, na 216 E também pelo site df.armazém do campo Obrigado Obrigado Obrigado